Vila Tadexabregas, que nós íamos lá às consultas e chegámos a ir à sopa de Sidona. Era muito boa a sopa, era muito boa a sopa, que eles davam. Amamos uma coisinha e eles davam o sopa. Davam pão? Davam a sopa e davam pão. E o lactário tinha ajuda para as crianças? Tinha, é um género de comer o peixe médico. E até quem não pedia, até davam aquelas garrafadas, daquilo que havia, aqueles remédios que eles faziam e tudo. Porque nós éramos miúdos e andávamos na rua a brincar e tudo. E os pais também não podiam comprar as coisas. Onde é que era o lactário? Em Sabregas. E ainda lá existe o edifício. Onde está aquele boneco grande? Era aí, esse edifício. Embaixo era onde era a comida e em cima era o posto médico. Embaixo era o calor chamado útonAH. O que era o final daboatola que era o guto vítima. O exemplo era o que existia, e depois aindaII situou o calor, mas às casas. E aí era o trabalho, menos nasceu, mas agora tem? FOLENTO FOLENTO